Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que a caminhada vai começar já já desta quarta 22. E qual que é o assunto? Qual? Qual? Para pra pensar. O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. Para pra pensar nisso. Caminhada com conteúdo já já. A caminhada, você sabe, eu estou aqui deiramente neste parque maravilhoso e tenho alguns parceiros que me ajudam na parceria e também com investimento. É o caso dos vídeos já localizados. O mundo te vê num clique no máximo em dois. Hoje as pessoas, viu, viu, Carmine, Patrícia, não sei se você parou para pensar nisso. As pessoas não vão lá e procuram pelo nome da empresa. A maioria não sabe o nome da empresa. E o empresário precisa mudar essa cultura, viu. Ninguém vai mais pelo nome da empresa, e sim pelos produtos que você vende. Na internet está exposto o produto. E sem vídeo, melhor ainda. A nossa produtora tem base aqui em Sorocaba e cria conteúdos para todo o Brasil. E nós geolocalizamos esse produto. Ou seja, vou na loja, gravo um vídeo e localizo o nome do produto. Porque tem muita gente nova morando aqui na nossa cidade, viu. E o vídeo já localizado proporciona isso. Já, já, quanto mais benefícios, quanto custa para ter um vídeo já localizado. E o nome também da Alphapolo, ó. A fábrica de uniformes do Brasil. Olha que legal, ó. Agora tem um botãozinho. Alphapolo. Bem, eu disse aqui que o assunto da caminhada era sobre silêncio, né. Grande verdade. O silêncio é a única resposta que podemos dar aos tolos. É a única resposta que devemos dar a esses tolos aí, né. Eu colocaria mais, ó. Não sendo deselegante, mas a já sendo idiota, pateta, babaca. Filho! Ó, você que me acompanha aqui na minha caminhada. Nós não devemos discutir com quem desmonstra total ignorância. Falta de sensibilidade em relação ao que a gente sente. Eles não estão nem um pouco preocupados, viu. Quando percebemos que estamos sendo incompreendidos. Que não estão querendo ouvir. Ou que pouco se importam com algo. Que para nós é muito importante. Devemos nos retirar. Mas, ó. Em silêncio, viu. Eu faço isso. Em vez de bater de frente, me estressar. O silêncio é a melhor resposta. Dia desse uma pessoa falou. Mas você não vai fazer nada. Eu? Ou que essa pessoa fez com você? Não. Absolutamente nada. Aliás, eu vou me vingar da pior maneira. Fazendo absolutamente nada. Nenhum esforço vai valer a pena nesse caso. As pessoas passam pela minha, pela sua vida. Ou até permanecem, viu. Irrete, bom dia. Elas ficam. Porque, de algum modo, esperando algo melhor. E constantemente, viu. Repare. Agem com indiferença quando o assunto não diz respeito a elas. O que? O papo é comigo aí? É. É isso, né. Elas não conseguem. Nada melhor. Porque não perceberam. Viu, Marcinha. Porque algo melhor existe. Procuram coisas que não acham impossíveis. O padrão de felicidade que impuseram para si próprio. Desde lá atrás. Na infância. Altos e baixos. Altos e baixos. Por isso vivem frustrados. Precisam descontar essa frustração em alguém. Aí, no dia dessa frustração de ser descontada. Quem que aparece? Quem? 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 A gente. Seria simples resolver o problema interno, né. A solução seria diminuir padrões. Mas eles não sabem como. Isso realmente é difícil de ser feito. É necessário querer. Mas elas não querem, viu. Nós tentamos uma aproximação gentil. Mas leva uma pancada sempre. Uma diferença. Eu não estou nem aí. Não responde o WhatsApp. Aquela palavra arrogante de desdém. Eles são assim, viu. São fechados para balanço. Né, Janete? Oi, bom dia. Não parece aqueles risquinhos azuis na mensagem do WhatsApp? É, modernidade é mais ainda, né. Ó. Eu vejo pessoas. Se desesperando. Quebrando a cabeça. Ah, eu preciso que ela me entenda. Quer mudar a atitude do outro? Contra fatos não há argumentos. Não se pode forçar o outro a te tratar bem. E ponto. Concorda? Não se pode forçar o outro a te tratar bem. E ponto final. A sensação de afeto, vontade de fazer o bem, só é manifestado por quem possui dentro a beleza da gentileza. Reparou? As pessoas não são gentis. São raras. Raras pessoas que possuem esse poder. Elas são magníficas, prontas para ajudar e amar. Se colocam à disposição. E se sentem úteis quando percebem que ajudar alguém é bom. Eu fico encantado, viu, com algumas coisas. Dia desses, um amigo chegou para mim e falou, Jarbas, meu filho chegou da escola hoje e falou que era um ótimo professor. Aí o meu amigo perguntou para o filho, O que é que você viu aí, filho? Você o quê? Perguntou o filho. Ele respondeu. Aí ele citou uma amiga da escola que sempre conversa pelo WhatsApp. O pai, eu sei quem é. Então, ele continuou. Eu, ele não sabia de geografia, nada. E a prova era hoje. Sentei do lado e dei praticamente uma aula no recreio. E perguntei quanto conseguiria tirar a prova. Não é demais? Aí o menino falou para o pai, amigo meu, Eu sou um ótimo professor, papai. Ó, emocionado esse meu amigo, ficou orgulhoso. Aí ele falou, filho, filho, você é realmente um ótimo professor. Parabéns por você colocar à disposição e ajudar essa pessoa amiga. Mas sabe de uma coisa? Ela também é uma ótima aluna. Porque só aprende aquele que está disposto a aprender. Né, Marcos Luz? Marcão, abraço. Apenas uma ilustração, viu, para a gente mostrar que perder tempo com gente tola, É, a gente faz isso. Geralmente os tolos, eu vou colocar que eu falei no começo, tolo, babaca, idiota. Eles não estão abertos para aprender. Eles não querem aprender nada. Ou seja, eles querem massagem de ego. É. Não saber receber críticas, mas criticam o tempo todo. Então não vale a pena despender energia falando, tentando conversar com seus argumentos. Viu, Luiz Carlos Cortarolo? Abraço, Luiz. As pessoas não aceitam opinião. Crítica construtiva para essa pessoa. Você até lhe brincadeira. Ela não sabe o que é isso. Não entende sobre isso. Conhece alguém assim, Cris Santos? Eles tapam o ouvido. Não estou ouvindo. Não, não. Eu apenas fiz aqui uma ilustração para mostrar que não adianta perder tempo com pessoas assim. Elas sabem, elas não sabem receber críticas, mas criticam a gente. Então, não vale a pena perder tempo com isso. Eles parecem que possuem um bloqueio descomunal. Só executam ou só escutam o que elas querem. Vou melhorar essa frase para você entender. Eles possuem um bloqueio descomunal. Só escutam o que querem. Aí você fica gastando tempo com gente assim, é? E não vai surtir efeito algum. Eu não estou dizendo, claro, para desistir dessa pessoa. Claro que não. Se for importante para você, eu só estou dizendo para não ficar forçando a barra. Esse tipo de pessoa precisa estar totalmente envolvida para você começar a falar sobre um assunto que ela não quer ouvir. Não adianta dar indireta. Elas odeiam pessoas chatas. Você será uma delas se começar a fazer isso. Não comece um assunto importante quando ela estiver falando ou fazendo uma coisa que ela gosta. Interromper um hobby de um tolo? Você está louco? É a pior tolice. Vale a pena quando ela estiver com os ouvidos abertos só para você. Apesar de ser raro isso. E pode ser que ela ainda saia e deixe você falando sozinho. Grande verdade. Você acha que vale realmente a pena? O que você espera? O que ela espera de você? Que você se humilhe, fique falando por horas na cabeça dela e você vai tentar fazer isso? Você faz isso? Quando você acatar o silêncio como o melhor remédio, talvez, eu disse, talvez ela, essa pessoa, sinta que algo esteja diferente e perceba que você não vai aturar a ignorância e o desamor. Mas, eu falei aqui, eu disse, talvez, viu? Vamos mandar um abraço para o neto, para a Cris, para a Rita. Oi, Rita, bom dia. O que é melhor? Lidar com pessoas ácidas e honestas ou pessoas doces e hipócritas? Eu fico na dúvida, viu? Pode até demorar para conhecer a índone de alguém, pode levar algum tempo. Eu acho que nunca é tarde para a gente conseguir se proteger. Ó, veja, esse papo da caminhada, a gente escolhe um tema e eu estou falando sobre isso. Existem vários tipos de pessoas com quem a gente convive ao longo da nossa vida, seja no trabalho, na rede social ou na vida por aí. Pessoas com personalidades diferentes, uma das outras. Cada uma delas tem uma peculiaridade, viu? Na característica própria, você concorda? temos um cuidado de manter por perto quem é sincero. Será um dos maiores favores que vamos fazer a nós. Claro, eu sei, você que acompanha minha caminhada, ô Jarbas, mas isso não é fácil. Infelizmente, saber em quem podemos confiar no início, uma vez que máscaras são usadas durante os relacionamentos, de acordo com o interesse de cada um, de acordo quanto a pessoa pensa em si mesma ou no outro, nós podemos até demorar para conhecermos a índolo de alguém. Viu, Danilo, bom dia, vai levar tempo e nunca será tarde demais para a gente se proteger. Existem sinais que as pessoas dão dando, viu? Acho que eu disse ontem sobre isso, Até falei para minha filha Marília e para minha filha Carol. Procura ver os sinais que essa pessoa estão mandando para você. Acho que a Carol que falou, ô pai, é difícil isso, hein? Mude, viu? Eu acho que muito de nós, a gente confunde leveza com sinceridade, acidez com falsidade. Ó, quatro itens, confundir leveza com sinceridade e acidez com falsidade. Erroneamente a gente faz isso, viu? Você sabe que nem sempre as boas intenções se revertem de um feliz doce à falsidade, se atrela ao comportamento mais ácido que existe. Ó, você que está aqui no meu Face, você me vê pelo Face ou pelo YouTube, viu? Que no Face é ao vivo e no YouTube eu posto depois. Ó, a gente não consegue de fato, a gente não conhece de fato as pessoas, mas apenas parte delas que não são permitidas de acordo com o que elas querem, de acordo com o que elas querem e nem sempre o que elas querem faz bem para a gente. Eu sei que as decepções serão inevitáveis onde e com quem estiver. Perdoar, é preciso? mas até o limite máximo da nossa dignidade. Temos que tentar entender o outro, compreender que tem próprias histórias, sim, as próprias escuridões, sim, uma luta interna e desconhecemos isso. Puxa vida, né? Existem vários filmes assim, você consegue ver o pensamento da outra pessoa. Será que no futuro a gente vai conseguir fazer isso? Ouvir isso? Parece os filmes? vai ser difícil olhar para a pessoa e a pessoa falar mentalmente você ouviu o que ele fala. Você ouviu o que ele mentalmente. Oi, Dulce! Ó, isso não pode morar em nós temporadamente, a ponto de nos fazermos mal. Na verdade, é necessário. Porém, se tomar sem tomar como as tempestades do outro que o outro criou. Ó, presta atenção nisso. tentar ajudar é bom pra caramba, mas só que você chega e não fica tomando a tempestade do outro. Às vezes você chega, tá um furacão ali na sua frente, deixa eu afastar aí, tá louco? Você entra na tempestade do outro, aí você quer ajudar, você dá a mão. A pessoa já pegou dois braços, corpo todo, muitas vezes. Mesmo que você não seja simpático demais, saiba lidar com pessoas assim, aí a gente vai saber o terreno que a gente tá pisando, viu? Ruim é pisar em ovos, andar em areia movediça, enquanto não se percebe a crueldade por trás da doçura. o que vai proteger a gente? Aí você me pergunta, Jarbas, como diria Marcos Fernando na Mastermind, mas por que você tá perguntando isso? O que vai nos proteger? Será a honestidade da nossa contra do outro? Pelo menos é o que se tem que pensar e querer, pra sempre, não é? Eu penso assim, não sei se você concorda comigo, mas se não concorda, deixa no inbox aí pra gente fazer um debate interativo, concorda? Ó, eu tô aqui na caminhada já, não sei se você sabe disso, mas ó, já tem tempo pra caramba, eu tô chegando a 2.152 caminhadas, acredite você, comecei em 2015, voltando pra Sorocaba, e aí eu falo de alguns parceiros que eu utilizo, viu Miriam Maral? Usam pro meu bem comum, eu sempre falo aqui na caminhada sobre vídeos, né? Vídeos já localizados, as pessoas, principalmente os empresários, eu, Vanessa, que tá chegando agora aí, um beijo pra você, os empresários aqui de Sorocaba, por exemplo, relutam, tem coisas, tem ferramentas que a gente tem que usar, eu nunca vou esquecer, um amigo chegou pra mim e falou, ô Gerber, você vai usar o WhatsApp? eu, usa o que? O WhatsApp, que isso filho? É um aplicativo de conversa, lá no começo eu tô falando, aí eu falei, o WhatsApp, eu não preciso, já tem o Orkut, mensagem, telefone, já tem a fumaça, Gerber, presta atenção, meu amigo me chamou a atenção, falou, não é que você vai querer usar, você vai ter que usar, para, ô, 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 eu uso o que eu quero, filho, eu tenho livre arbítrio, ele falou, não, 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 ô Gerber, você vai ter que usar o WhatsApp, então, são ferramentas que estão à nossa disposição por um precinho por mês pra você vender mais, um apartamento, um carro, uma casa, os produtos da sua empresa, a sua prestação de serviço, você imaginou que a pessoa vai lá na internet e coloca lá, digita o produto que você tá vendendo, esquece o nome de rua, telefone, nome da empresa, esquece, esquece seu nome, só coloca o nome do produto, que é o que a pessoa vai procurar, eu já fiz isso, você já fez isso, ah, eu quero tomar um vinho, então vamos procurar esse vinho, você coloca lá o nome do rótulo, eu consigo deixar o rótulo desse vinho em primeiro lugar, ah, mas eu venho do pneu, também, ah, mas eu faço pé e mão, igual a Vanessa, eu venho do purificador de água, o produto que você imaginar, que você vai vender aí, que você precisa, eu coloco em destaque no vídeo, isso é o vídeo já localizado, ela procura o que quer comprar, não o nome da empresa, o empresário aqui de Sorocaba, que eu tô aqui, né, acho que acontece na sua cidade também, o cara fala assim, o Jarbas, mas será o Benedito, o Jarbas, eu tô aqui há 40 anos, filho, na mesma rua, no mesmo lugar, aí eu falo pra ele, filho, mas será o Benedito, o cara é novo na cidade, ele não sabe que isso existe, mas ele quer comprar o que você tá vendendo, então você tem uma loja, tem um produto pra vender, ou conhece alguém, trabalha em algum lugar, indica aí, duas vezes na sua empresa por mês, 500 reais, eu vou quatro vezes na sua empresa, mil reais, ah, mas eu queria só um vídeo, um videozinho, videozinho quem faz é o, aquele seu primo lá, nós queremos um conteúdo profissional, tá, pra que quando a pessoa veja e fala, caramba, que empresa legal, entendeu, então videozinho, o cara tem um Mustang, mas que motorzinho, que motorzinho, motorzinho nem dentista, filho, viu Rose, bom dia, então se você quer um vídeo já localizado, clica no inbox, que a gente vai tomar um café, eu explico, outros benefícios, pra você vender mais e melhor, como eu diria a Mastermind, ó, a caminhada também é nome, do mundo qual o personalité, uma agência de turismo, que tem aqui em Sorocaba, e mata a palmas outras, atendimento, preço, qualidade, acompanhamento na viagem, muda o colo, personalité, essa é 10, não precisa nem falar mais nada, viu, eu coloquei em casa uma internet poderosa, chama Algar, viria até garoto propaganda desses caras aí, ó, 300 megas de velocidade por 99 reais, você vai ver um vídeo no YouTube, você pensou, já vai, Algar, a internet é da minha casa, 99 por mês, tira com essas outras aí, que para, é nome também, da Academia Apsi, Apsi Integrada, e nome também de Adrólica Tropeiro, Adrólica Tropeiro, tá 20 anos no mercado, tem aí uma promoção, até o fim desse mês, Tigre, tem regulamento, entendeu, é nome da Rota, Rasteamento e Monitoramento, ó, ouve isso aqui, ó, você tem filho na faculdade, né, tem um carrinho para o filho, coloca um rastreador nesse carro, aí seu filho ou sua filha, ó, pai, tá me seguindo, é, não, não filho, não, meu amor, é pela sua segurança, eu vou saber a hora que você sai, a hora que você chega, a hora que ligou o carro lá no estacionamento da faculdade, 11, 10 da noite, vai tocar um som no meu celular, dizendo, ó, ele ligou o carro, e tá de volta para casa, você vê o trajeto do carro, não é maravilhoso isso? Não é isso que a gente queria, hein? Não é isso que você queria, isso serve para os filhos, para você, para a sua esposa, minha esposa não vai querer esse negócio aí, Ana Maria, oi Laurinha, se amamos os familiares, temos que proteger com rastreador, isso serve para a empresa também, viu, ó, presta atenção, você quer saber onde o seu funcionário está indo, voltando, fim de semana ele fica com o carro, é, você quer saber onde ele foi, então, rastreador nele, é um pouquinho por mês, para você ter esse equipamento de alta tecnologia, rota, rastreamento e monitoramento, deixa aquele inbox também, que eu vou indicar um rastreador para você, isso serve para a sogra também, você sabe que a sogra está vindo lá longe, toca um alarme, orcaçóga, e o nome também é do P2, gastro bar, eventos, que lugar gostoso, viu, para almoçar, para jantar, para fazer eventos, aniversário aí, junto com os amigos, esse é o lugar certo, P2, gastro bar, eventos, marca esse nome aí, Ana Maria Tomazini, a Aninha que está vendo a gente aqui, é a esposa do alfaieto, dos craques, meu amigo Tomazini, e a Laurinha Valks Nora, Laurinha, saudade de você mulher, você está bem aí, ó, para fechar o papo, quem faz aniversário hoje, e o nome da Alfa Polo, olha essa camiseta Polo, com botãozinho, olha que coisa legal, quem faz aniversário hoje, e o nome da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil, hoje é 22 quarta, amigo do coração, está longe, mora lá nos estates, Rubens de Lara, ô Rubão, isso é 10 cara, eu vi isso aí, o seu trajeto, as lives pelas cidades aí, americanas, estou curtindo viu, obrigado pelo passeio, que você me dá aí viu, ó, em nome também, do meu parabéns, do Jota Sampaio, comentarista, está no Nordeste Brasileiro, né Jotinha, abraço para você cara, parabéns Ju, saudade, Kátia Moreira, que faz aniversário também, ô Kátia, trabalhamos juntos, no Rádio Esportivo do Brasil, Luscaros, Dini Rodrigues, tem uma hamburgueria aqui em Sorocaba, Dinis, Luiz, parabéns viu, Kelly Regina também faz aniversário, Kelly, dia 22 hoje, Amanda Moraes, parabéns Amanda, Gustavo Campeone, filho do meu amigo Manuel, filho do Manuel, Manoel abraço, Gustavo, vamos comemorar isso aí filho, parabéns Guga, Chiara Demac, faz aniversário, oi Chiara, parabéns, Neliane Mendes, oi Neliane, Camila Oliveira, oi Camila, parabéns, deixa eu ver a Camila, nossa, que hora bonita a Camila, Paula Lopes, Paulinha, parabéns também Paula, faz aniversário hoje, Ju Torres, parabéns Ju, Jennifer Oliveira, parabéns Jennifer, e também a Mariana Guerra, fazendo aniversário hoje, 22, 22 de janeiro, sinto-se todos, abraçados e beijados nessa quarta, eu lembrei aqui, a Stephanie, a Stephanie, Aragão também faz aniversário, oi Stefinha, um beijo Sofia, a não, a Stefinha é irmã, a Sofia, é que eu mandei abraço do dia para a Stephanie, então a Sofia está fazendo aniversário hoje, Marília me lembrou aqui, parabéns Sofia, vamos comer bolo lá de casa todos, bem pertinho aqui do Campolim, navega aí, lá de casa, bolo dos caseiros, Sorocaba, vamos embora, meu osmo hoje ele está meio, deixa eu ver quem mais chegou aqui, Simone Américo, Simone, obrigado aí pela audiência, você pegou no finalzinho a nossa caminhada, não tem problema não, todo dia eu estou aqui, sempre com o assunto, se você gostou, hoje o papo foi silêncio, a melhor resposta para os tolos, não é, a verdade, eu vou sair daqui do Campolim, e vou tomar um café, aqui no Delta, Delta tem cappuccino, de paçoca, já tomou, coisa boa, Delta fica aqui, essa cafeteria tem no Brasil todo, todos os aeroportos, eu todo dia estou aqui, Oi Solange, bom dia Solange, aqui o Delta, tem estacionamento, é uma delícia esse lugar, deixa eu posicionar mais aqui para você ver, Delta Café, estou sempre aqui tomando café, tchau, um abraço, se cuida, precisa, você sabe, estou aqui no Campolim, todos os dias, bem cedinho, sempre com um assunto diferente, olha o Gurian chegando aí, Luiz Henrique Gurian, o Gurian estava vendo o dia desses, postaram lá uma luta dos gigantes do ringue, eu narrando e você fazendo a apresentação, saudade né Gurian, tem momentos na vida da gente que a gente não esquece, e muito menos os amigos, tchau, um abraço, se cuida, precisa, estou aqui, você que pegou no finalzinho, dá uma clicada lá para você ver o começo, tchau, fica com Deus.